Oi, oi meus queridos do canal Angela do Lula Receitas. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente. Voltando aqui hoje para preparar mais uma receita maravilhosa com vocês. E por acaso, se você não é inscrito no meu canal, não perca tempo, né gente? Desce aqui embaixo, se inscreve e já deixa aquele like nesse vídeo. Bora lá então preparar essa delícia! Hoje eu vou preparar aqui com vocês uma deliciosa torta de banana cremosa. E é super fácil, tá? Aqui nessa tigela já vamos fazer a massa. Vou colocar aqui um ovo, um ovo inteiro. E meia xícara de açúcar. E já vou acrescentar aqui também uma pitada de sal. Uma pitadinha assim, ó. Só vou dissolver aqui esse ovo com açúcar. Só uma batidinha, pode ser com garfo. Só uma batida rápida, pode ser com garfo ou um fuê. Só para não ficar com aquele cheiro e nem gosto de ovo, tá bom? Então dissolve bem esse ovo aqui, fica perfeito. Em seguida, já vou acrescentar aqui 100 gramas de manteiga. A minha está em temperatura ambiente. 100 gramas também, quem não tiver manteiga pode ser margarina. Vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento químico para bolos. E aqui também eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo. A xícara que eu estou usando nessa receita é de 240 ml. E vou colocando aos poucos, que eu quero naquele ponto de massa que solte das mãos. Então eu vou colocando um pouquinho. A princípio eu vou mexer aqui com a colher. Depois a gente já coloca as mãos. Para dissolver aqui. Aí a gente já vem com as mãos dissolvendo essa manteiga. Então você vai colocando aos poucos. Porque a quantidade de farinha de trigo pode influenciar, né? Porque o ovo que você está usando pode ser maior. A umidade da farinha também. Então você vai colocando aos poucos. E eu vou mostrar para vocês o ponto certinho da massa. Você vai perceber que fica impossível de mexer aqui com a colher. Então a gente já vem com as mãos. Vai pegando as pontas dos dedos. E vai colocando a farinha de trigo. Vai amassando. Assim que você vai mexendo também. Essa manteiga vai derretendo. E vai dar o ponto certinho na massa. Prontinho. Não precisa sovar, tá? É só você ir apertando com os dedos. Ela vai começar a soltar das suas mãos. E também aqui da bacia. Ó, ela solta das mãos. Para eu conseguir chegar nesse ponto assim, ó. Bem amanteigado. Eu precisei de mais duas colheres de sopa e farinha de trigo. Por isso que eu falo para vocês. Vai colocando aos poucos. Porque o ovo que eu usei aqui era bem grandão. Então ele dá diferença. Ó, ficou nesse ponto assim, ó. Que não gruda nas mãos. Que você consegue mexer, ó. Sem grudar. Tá? No ponto, tá? No ponto. Agora é só colocar na forma. Eu vou usar essa forma que solta o fundo. Ela tem 24 centímetros de diâmetro. Mas se por acaso você não tiver essa forma, pode fazer numa quadrada. É só a única coisa que você não vai conseguir desenformar. Mas o sabor é o mesmo. Então eu vou começar aqui, ó. Pelo centro. Tirei a metade. Aí conforme for eu vou remendando aqui. E você vai esticando com as mãos assim, ó. Não precisa de rolo, nada. Vai deixando bem esticadinha. Vai pegando mais massa. Até ela ficar aqui em cima. É bem fácil, gente. É só ir com as mãos assim, ó. E essa massa espalha super fácil, ó. Super fácil. Nas laterais é a mesma coisa. Você vai pegando os pedaços da massa. Vai puxando aqui pra cima. E já vai unindo aqui embaixo. É igual massinha de modelar, gente. É até gostoso de fazer. Eu adoro. E essa massa tá num sabor, gente. Que ela é uma massa bem amanteigada. Então fica super saborosa. Olha só. Vai remendando aqui, ó. E vai puxando a massa. Massa já toda na forma. Aí você faz aí a maneira, assim. A melhor maneira que você conseguir. Tá? Eu acertei aqui com a faca. Passo a faquinha que ela fica bem retinha. Aí deixo assim mais ou menos na mesma espessura. Tá bem? Não precisa ficar bem certinho. Agora aqui eu piquei cinco bananas grandes. Cortei assim, ó. Na grossura de mais ou menos um dedo. E vamos arrumar todas as rodelas de banana. Aqui no fundo. Dessa forma. Uma do ladinho da outra. Bem que ajeitadinho. E você pode colocar também a quantidade de banana que você quiser. Se tiver mais bananas em casa. A única coisa é que ela vai ficar mais bananuda. E consequentemente mais gostosa. Aqui por cima das bananas vamos colocar uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de canela. Banana com canela tem tudo a ver, né gente? Você vem aqui, ó. Só espalha por cima. Ela vai dar aquele gostinho gostoso na banana. Vai criar uma caldinha aqui na hora de assar. Vocês vão ver a diferença. Na hora de saborear essa delícia. E eu já tô com água na boca, pra falar a verdade. Só com o cheirinho aqui da canela. Que eu adoro torta de banana de tudo quanto é jeito, gente. Reserva aqui um pouquinho agora. E vamos fazer o creme. Já não basta essa gostosura. Ainda vai um creme aqui em cima. Na mesma tigela que você preparou a massa, vamos preparar aqui o creme. Vou acrescentar aqui dois ovos. E meia xícara de açúcar. E vou fazer a mesma coisa lá do início. Vou bater um pouquinho esses ovos pra dissolver com açúcar. Só misturar mesmo, bem rapidinho. Percebeu que o açúcar já dissolveu? Agora eu vou entrar com duas caixinhas de creme de leite. Coloca aqui. Escolhe um creme de leite bem gostoso, ó. Bem firme. E é só misturar, gente. Mistura. Você viu que agregou tudo? Tá pronto. E é só colocar aqui por cima das bananas com a massa. Começou a separar os ingredientes, já liga o forno. Forno pré-aquecido a 180 graus. Vamos deixar lá até ficar bem douradinho. Vamos pôr todo esse creme aqui, ó. Aí você vem, raspa tudo a tigela. Eu já vou tirar aqui, só vou mostrar pra vocês. Aí você dá uma batidinha. Pra esse creme entrar entre as bananas. Espalha bem e leva ao forno, gente. Acabei de tirar a torta do forno e aqui no meu forno elétrico ficou 35 minutos, tá, gente? Você espera assim até ficar bem douradinha. E vocês viram o detalhe que eu fiz aqui, ó? Vou deixar o videozinho rolando pra vocês como que eu fiz. A sobra de massa eu só abaixei com a faca. Aí ele fica nesse detalhe, tá vendo? Agora eu vou deixar esfriar, tá? Que eu vou desenformar só quando ela estiver bem fria. Aí já volto com vocês. Deixei esfriar a torta, gente. Desenformei. E olha, decorei aqui com um pouquinho de canela em pó. Que deu um toque bem bonito. E com duas canelas em rama, ó. A decoração, né, gente? Fecha o prato. E agora, sem delongas, vou cortar um pedaço. Tirar um pedaço aqui. Pra gente conferir juntos, né, como ficou essa torta. Ó, o creme fica bem cremosinho. Olha essa massa, gente. Essa massa não é aquela massa dura, sabe? Ruim de comer. Ela é bem crocantezinha. Fica uma delícia. E olha só que pedaço perfeito, gente. Hum, que delícia. E o cheiro que sobe. Canela, a banana. Muito gostosa. Como sempre, eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho. Olha só a camada de creme. A massa crocante. E as bananas. Fica muito bom, né, gente? Ó, que lindeza. Perfeita. Essa massa é muito gostosa. Ó o creme ali. Esse creme é bem suave. Bem gostoso. Vamos ver a textura? Olha só, gente. Que delícia essa torta, hein? Façam aí pra família de vocês. Que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. E vai ser só elogios. E se por acaso você ainda não é inscrito no meu canal, já desce aqui embaixo, se inscreve e deixa like no vídeo, tá bom, gente? Que esse vídeo merece. E compartilha aí com o pessoal, com os amigos que gostam assim de receitas fáceis e deliciosas, tá bom? Um grande beijo e até a próxima receitinha.